Música Nessa semana que passou, do dia 9 ao dia 13, aconteceu, além da GIC, o 12º Congresso de Extensão da UFRJ. E nessa quinta-feira, tivemos como tema, na mesa interativa, Universidade de Formação de Professores, diálogo com a educação básica. Aqui ao meu lado está Maria Malta, pró-reitora de extensão. E, Maria, deixa eu te perguntar, o que é o Congresso de Extensão, que já está na sua 12ª edição? Fala um pouquinho para a gente desse projeto. O Congresso de Extensão é uma atividade que a UFRJ organiza, já há duas edições, que tem como objetivo mostrar as ações acadêmicas de extensão. que são o braço da universidade, por meio do qual a gente atua na sociedade e recebe da sociedade todo o saber que a sociedade possui e que precisa ser incorporado na universidade. Então, o Congresso de Extensão é um momento também que a gente junta iniciativas, que são as iniciativas que mostram os resultados dos nossos programas, projetos e cursos de extensão, mas também as iniciativas que fazem parte de uma relação importante com o ensino, como é o caso, por exemplo, dos violões da UFRJ que estão aqui atrás. Para a gente mostrar para a universidade também o que ela mesma faz. A outra questão é que, no Congresso de Extensão, a gente, em articulação com a PR2, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, em articulação com a Pró-Reitoria de Graduação, a gente tem levantado, por meio das nossas mesas interativas, discussões que nós consideramos importantes. E o que é essa que a gente vai ter aqui hoje, que é os diálogos necessários com a educação básica para a gente começar a pensar uma organização mais profunda da formação de professores na relação entre universidade e educação básica. Sim. Bom, aqui nós temos a, com licença, a professora Wilia, professora do CIEP. A Ayrton Senna, na Rocinha. Na Rocinha. E o professor Luciano, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu queria perguntar para vocês, a respeito dessa mesa interativa da qual a Maria falou, que nós vamos ter hoje, o que vocês vão abordar, quais são as perspectivas do assunto tratado, visto do ponto de vista da universidade e da educação básica. Bom, eu aqui vou trazer, tentar trazer um pouco da experiência de um professor de uma escola de nível médio, né, da rede pública estadual. Essa perspectiva de diálogo com a universidade, ela é fundamental e ela precisa ser aprofundada. Nós que estamos numa escola da rede pública do ensino, sofrendo os efeitos da desvalorização, da falta de investimento, recebendo alunos que vivem com tradições que estão presentes nessa sociedade. e que precisam, obviamente, de um ensino de qualidade, a universidade tem um papel fundamental na formação continuada desses professores, para que a gente possa garantir esse ensino de qualidade. Muitas escolas de excelência particular favorecem alunos que disputam aí as vagas na universidade com os alunos das escolas públicas da rede base. Ok, muito obrigada. Professor Luciano, da Federal de Minas Gerais. Qual a perspectiva, qual a visão, a opinião do senhor a respeito do que vai ser tratado na mesa interativa? Então, como a Yuria já disse, eu acho que há muitas maneiras da relação se dar entre a universidade e a escola base. E é fundamental que essa relação seja cada vez mais intensa. Acho que há uma relação que é muito forte por meio da pesquisa, da produção de conhecimento, da publicação, e também por meio da formação. Seja a formação inicial de professores, sobretudo na licenciatura, em cursos de formação continuada, especialização, mestrados e doutorados. E há, eu acho que uma forma muito interessante que junta a formação de professores, a formação dos professores da educação básica, mas também a formação dos professores da universidade, a gente não pode esquecer disso, a relação com a escola básica impacta os professores da universidade, que eu vou tentar chamar a atenção para a necessária parceria na produção do conhecimento, no reconhecimento, digamos assim, de um destino comum entre os professores da universidade e da escola básica. Afinal, nós somos todos professores, participamos de um destino comum, e portanto não há que se culpabilizar ninguém, seja a universidade por não estar trabalhando com a escola básica, seja com a escola básica de não preparar bem os alunos, como é um discurso muito corrente, mas que a gente assuma coletivamente a responsabilidade. Acho que tudo isso implica mutuamente a universidade e a escola básica, e acho que é um pouco disso que a gente vai tentar discutir nessa mesa. Tá bom, então, muito obrigada. E agora, você acompanha um pouco da apresentação do Grupo de Violões da UFRJ, que aconteceu antes da mesa interativa. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.